Olá amigos do canal, eu sou o Raul, eu vou ensinar a vocês como se jogar adriance, eu sou esse coninho aqui, mas dá pra sair dele, ele faz esses negocinhos aí, essa daí é uma, é um tipo de mulher, é uma deusa, sei lá, aí eu vou aqui nesse bichinho aí, bate papo, quadrado, aí é pra gente ganhar, aqui a gente ganha os nossos amigos, o nosso próprio canto, aí eu vou começar, selecionar, é a deusa falando, deixa eu ver aqui, L1, as vezes você vai querer se mover enquanto olha para uma direção, mais conhecido como mover-se de lado Pronto Você pode usar o zoom da câmera de pegar para se aproximar mais dos objetos Pronto 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 tá difícil o foal dos limites tá difícil não fiz nada o foal dos limites tá difícil eu vou tentar de novo consegui errei não consegui nem pegar tá fácil agora excelente pronto tá fácil hein não sabia que era pra fazer isso experimente gerar o pivô da câmera de pegar isso ajuda a examinar as coisas de todos os ângulos não entendi muito fácil vamos andar por aí pra atravessar sua cena num piscar de olhos precisa se mover bem rápido gló India e o 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 e aí e aqui agora isso agora vamos de novo errei não acertei pronto foi pronto eu concedo a você um cantinho só seu legal quando você atravesse a porta mágica vamos ver o que tem aqui no meu canto Boas vindas ao seu cantinho o seu lar no sonho cosmo que pode ser transformado do jeitinho que você quiser outros sonhonautas podem visitar o seu cantinho e conferir suas criações motivações e inspirações mas ele tá meio vazio não está vamos deixá-lo com a sua cara e vai ficar bonito visite o meu bichinho para começar aham uma nova leva de missões de bichinho na qual é você vai ganhar ferramentas para editar o seu cantinho além de prêmios que podem virar decoração o mais legal de tudo é que ao concluir todas elas você vai poder acessar o sonho criar no menu principal certo sonhonauta vamos começar como podemos usar este bloco para obter aquela bolha de prêmio eita fiquei confuso o bloco que bloco eita foi para baixo eita como é que eu tá cadê se tá o bloco eita como é que você vê eita como é que você sagra Tá difícil, hein? Tá, agora eu vou pra cima Peraí, como é que vai dar? Aí eu vou manobrar Como é que eu? Peraí, cadê? Cadê meu bichinho? Peraí, tá, vai Foi Não? Tchau E agora tem um prêmio mais em cima Como é que vamos pegar aquele boneco ali em cima? Como é que vai ser controlar, hein? Mas eu... Controlar 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 Vou ter que reiniciar então Óptimo Porra 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 Como é que eu vou lá pra baixo? Eu quero virar o cone Ah, passei Aí eu viro o cone Como é que eu entro agora no cone? Quero ser preciso controlar Como é que eu entro? Como é que eu entro? Como é que eu entro? Perfeito E tem mais um prêmio Bem onde o bloco estava antes de o movermos Se ao menos houvesse uma forma de desfazer nossa ação Como é que eu entro? Bom trabalho, Sonho Aná. Tenho outra bolha de prêmio pra você. Essa está mais alta. Se a gente pudesse girar aquele bloco, daria pra construir uma rampa. Que droga. Tá difícil. Agora eu faço. Vamos lá. Eu tô botando de um jeito estranho. Eu tô fazendo o possível. Maravilha. A próxima bolha de prêmio está ainda mais alta. Talvez a gente possa estender a rampa pra chegar lá. Ou escalonar na língua do sonho criar. Como que eu faço isso? Eu tô botando de um jeito estranho. Caraca, tá difícil. Atalho. Tá bom. Ó galera, eu vou encerrar aqui hoje. Mas eu vou continuar. No próximo dia, tá? Ó. Daquele braço do Raul. Deixa o like. Se gostou. Ativa o sininho. Ding, ding. E se inscreva no canal. Tchau. 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 E aí